Em menos de dois anos, a Prefeitura de Presidente Dutra já fez muito. Olha só como está a nova escola do povoado Rodagem. E no início do ano que vem, a escola já vai estar em funcionamento. E eu creio que todos vão gostar desse presente, porque é uma escola que foi começada do zero, feita com muito carinho. A nova escola conta com duas salas de aula e uma estrutura padrão MEC para alunos e professores. É um governo que trabalha e valoriza a educação. A gestão Raimundinho da Audiolá tem se preocupado bastante com a nossa sociedade, em especial no tocante à educação, e por isso veio agraciar a todos com a construção dessa escola. O povoado Rodagem agora terá uma escola de verdade. Por aqui é só alegria e gratidão. Eu nunca tinha visto uma coisa como essa acontecer. Uma escola de qualidade, uma escola digna para nossas crianças que são merecedoras disso. Obrigado. 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 Obrigado.